Mãe eu sinto a sua falta Dos carinhos que fazia Quando me cobria a noite Com a coberta que caía Mas eu vivo tão distante Nesta vida eu soube Eu quero voltar pra casa Estou pegando a estrada Logo, logo eu cheio aí Nesse palco iluminado Cantando o frango de mão É o povo que plantei A grandeza, a Deus Por esta emoção Hoje eu volto pra casa Salta aqui dos meus irmãos O meu filho sempre volta Querendo outra Quer bicho? Oh, quanta sal pra mim Oh, quanta sal pra mim Eu voltei Para querer você Eu não os deixei Eu não acostumei Em outra cidade Nesse palco iluminado Nesse palco iluminado Cantando o campo de mão É o povo que plantei Agradeço a Deus Por esta emoção Hoje eu volto pra casa Salta aqui dos meus irmãos O meu filho sempre volta Oh, quanta salta aqui Oh, quanta salta aqui Oh, quanta salta aqui Eu voltei Para viver vocês Eu não os deixei Eu não os deixei Eu me acostumei Em outra cidade Eu nunca os deixei Eu nunca e volto Eu nunca e volto Eu nunca e vou Eu nunca e vou Obrigado.